Parabéns a toda a família Nassar, a doutora Fernanda, a Marília, aos pais que ajudaram muito na idealização e materialização desse sonho que é a Clínica Sense e, claro, a toda a equipe e eu tenho certeza que a Sense vai fazer muito sucesso. E por falar em sucesso, nós estamos agora lançando em exclusividade com a Porto Belo Shop Santos e Guarujá uma nova campanha. É a campanha que estará trazendo aí dois felizados que ganharão um Fiat 500. Um deles será sorteado até o dia 30 de novembro entre os clientes que comprarem produtos da Porto Belo. E o outro Fiat 500 será sorteado entre os profissionais, arquitetos e designers que estiverem especificando produtos da marca. Lembre-se que a campanha vai até o dia 30 de novembro e participem. A Porto Belo sempre trazendo novidades e oferecendo benefícios aí aos seus clientes e aos profissionais parceiros da marca. E uma outra lembrança que nós temos que fazer é para você que quer curtir uma boa noite com um bom show em São Paulo, na Avenida São João, tem o nosso queridíssimo Terra da Garoa, que periodicamente aqui em nosso programa nós anunciamos as atrações musicais. Vocês sabem que toda quinta e sábado no Terra da Garoa, que vocês estão vendo algumas imagens, tem um especial chamado Sampa ou Musical. E às sextas-feiras sempre uma atração diferente. Nesta próxima sexta-feira, no dia 24, nada mais nada menos do que Toquinho, que está comemorando 50 anos de carreira. O Toquinho que se apresenta uma vez por mês no Terra da Garoa, sempre com convidadas especiais esta semana. Toquinho mais uma vez se apresentando e quando o Toquinho se apresenta, normalmente o Terra da Garoa fica lotado. Portanto, faça a sua reserva, o telefone está aí no seu vídeo para que você possa conhecer essa casa de espetáculos que oferece alta gastronomia, uma belíssima decoração e shows imperdíveis. Bem, é isso. Nós vamos ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Até a próxima edição.